Galerinha do YouTube, venho falar pra vocês que é sábado agora dia 13 galera, não sei quando vocês vão ver esse vídeo Mas poucas horas pra você clicar no link e participar Se você não sabe, ó, aponta a câmera do teu celular aqui e já vai direto pro site Ou chama no WhatsApp, que tá aparecendo aqui Chamou, dá um oi, já vai diretamente o link pra você automático Você compra lá e paga pelo Pix, não precisa mandar comprovante Os números aparecem pra você no site, se você não sabe consultar No cantinho do lado direito, quando você clica no link, tem três tracinhos Lá você aperta, aparece ver meus números, tá bom? Qualquer dúvida chama no WhatsApp aí Tá meio corrido os últimos dias, mas estamos respondendo como dá Ó, ganhador vai poder escolher entre a Hilux ou a Fordona, tá bom? Por apenas 50 centavos galera Na cota promocional tem lá 500 números por 150 Sai a 30 centavos, tá mais barato ainda Calcula IPVA pago, tanque cheio, transferido no teu nome e entregue na porta da tua casa É muita mordomia, né? Bora que bora galera, só ganha quem participa Tamo junto, sábado eu vou ligar pra um de vocês A qual que você quer? A Hilux? Ou a Fordona? Você é quem escolhe Obrigadão, só tenho a agradecer por vocês galera Começando mais um vídeo, só agradecer a toda a galera aí Pelo, como é que se diz assim, parabenizando pelo caminhão Olha, eu tô contente com o caminhão e tô contente com vocês também Quero pedir quem não tá inscrito, sempre acompanha os vídeos aí Se inscreve que eu fico mais feliz ainda E já tamo na correria aqui galera Cheguei a madrugada com o caminhão em casa, já deixamos, já tamo em Curitiba Correndo atrás das peças Já deixei o caminhão lá na oficina pra tirar aquela bomba hidráulica, né? E desmontar os paralamas Tudo, já vim correndo aqui pra pegar os paralamas Não tô achando, acho que tem que pegar lá do Rio Grande De vacaria Demora um dia, dois pra vir E eu quero mostrar pra vocês como é que vai ficar Vão acompanhando o vídeo Já já eu chego na oficina lá Mostrar já como é que tá saindo Vai negar, não, que eu quero aprontar tudo Essa semana Pra quem não tem que viajar, né? Então, bora que bora, piazada Só agradecer a cada um Por estar sempre tirando um momentinho aí, um tempinho E acompanhando nossos vídeos E pregando o dedão lá Dando uma curtidinha Que isso ajuda muito Levanta o canal lá em cima Quando vocês se empolgam E aperta no joinha Obrigado aí, galera Bora que bora Aí, ó, galera Correndo atrás, tudo acha Já vou trocar aqueles forros de porta Que eu falei que você tava batendo Tudo original Original Já achamos pra comprar aqui Uns desmanches, piazada Aqui acha os pés Vamos deixar esse ENH zeradinho Depois aqui nós faz encarpetado Ó, tudo bonitinho Já vamos tirar aqueles que tá batendo Tudo quebrado As travinhas E vamos montar tudo originalzinho Vai ficar bonito, piazada Pecinha por pecinha Nós vai achando aqui Aquelas pecinhas que tá quebradas lá E vamos trocando Fica zero, zero, zero Ó Esse aqui é só limpar, na verdade Os dois lados Original, piazada Não adianta comprar peça paralela, não Show de bola Dá uma olhada O que que já saiu do ENH aqui, piazada Ó Já saiu o badana Que eu falei de vocês Para lama Tiremos tudo fora Tudo fora Escapamento É... Nossa Essa chapa Que eu tinha no meio do chassi Tirei fora Esse aqui, ó Galera É a tomada de força É a bomba Tudo certinho Esse aqui eu tirei fora Esse aqui eu vou vender Se tiver alguém aí Deixa o número do telefone Nos comentários Vou vender essa bomba E fazer uns troquinhos Que é para pagar As partes da manutenção Tem um valor bom Isso aí Tiremos tudo A esse suportinho aqui, ó Que é para você engatar a carreta Ele arrasta e pula por cima Eu acho feio demais Tirei, né Bastante coisa Então mexendo com a parte da suspensão traseira dele Vamos trocar o... As buchinhas de tirante Do truque tá boa Agora da tração tá meio gasto Já vamos trocar Ó o canalzinho da filé Aqui Nas balanças Tá meio folgado A balança fica nadando Ó, vou trocar as buchas As buchinhas Do dois lados Ó, limpemos tudo O chancinho A bomba que tava aqui, ó Escapamento A mena vai fazer certinho A chancinha Tá solta Ela vai fazer certinho Só uma saída do lado A calotinha Eu não sei como é que tinha Olha só, piazada Agora apareceu o branco Agora tirei uma sujeira Filé, filé Não tinha visto lavado ainda Filé mesmo Ó o chassizão Agora é só Lixar e pintar, piazada Já vou levar lá na oficina de volta Ó como tá por dentro, ó Todo original a pintura, piazada Todo original Por dentro Eu acho que quase nem vale a pena pintar Mas dá pra dar uma aparência, né Tirar as marcas aqui Onde ficou a... Que tinha a bomba, né Ficou filé, filé, filé Vamos levar o bichão pra casa Tirar essas calotas Mas as calotas que tem que frouxar Todos os parafusos, amor Acharia pra tirar É, galera Vamos botando margem Não deu tempo de tirar o beliche ainda Tirar o beliche Não gosto disso aí E na verdade não tem... Não tem fundamento, né Não digo se a pessoa viaja com a família inteira Criançada Aí é bom Se um dia eu for levar toda a criançada É só colocar ele no lugar, né Aí dá pra dormir bastante, ó Dá pra dormir dois aqui Mais umas duas crianças lá em cima Se quiser dá pra jogar um colchãozinho no chão E dormir no chão Porque o negócio é espaçoso E quem gosta de dormir na rede Dá pra pendurar uma rede ainda, né Dá pra dormir a família inteira Ainda mais a família grande Tá, bom Já tiramos o lavador É correria, piazada Correndo com as caminhonetes E... Ajeitando as coisas do NH Então já é quinta-feira, né Quinta-feira Deixa eu desligar esse ar aqui Porque senão... Porque é num ar que gela bem É... Num ar que gela bem Senão faz muito barulho E agora eu vou levar na oficina de volta Pra lixar o chassis e pintar, né Pintar o chassis Vai demorar uns dois dias, três pra mim Eu comprei, galera Depois eu vou... Vou passar pra vocês o contato Pra quem... Quem quer colocar os paralama do FH mais novo Do modernão lá Dá certo em qualquer caminhão se quiser Porque vem o suporte, tudo certinho E é barato, piazada É uma loja lá de vacaria Deixa eu botar a margem aqui É lá de vacaria Me passaram o contato lá, né Por isso que eu digo que o YouTube ajuda Muita gente, assim, quer ajudar Ó, me passaram o contato, um inscrito Liguei lá, já comprei Demora acho que dois, três dias pra chegar Vocês vão ver os paralama do FH A partir de 2015 E aí parece que é dois mil e oitocentos e uns quebrados Tudo kit, o suporte e tudo Só não vem as tampas de cima Ele vem aberto, né Paralama pra frente e paralama pra trás E ele não vem a de cima Mas aí esse é a parte mais barata Que vai ficar as três partes Se quiser, tira fora Tá bom, eu vou mostrar pra vocês depois de pronto Tô animado pra ver depois de pronto Bastante gente, né Eu converso com muita gente no zap, né Muita gente perguntando A potência É, não tinha pra mim mostrar mais, né A gente vai mostrando uns pouco Mas é o FH, o motor D12, né Eu não entendo muito de voo Mas diz que é o D12 Né E 380 cavalos Original Diz o antigo dono Que tá com a programação do 460 E a turbina do 560 Então não sei a cavalaria dele Eu sei que é forte Mas já vou levar lá no Central Trucks Lá no meu amigo Clever Já combinei com ele Vou levar lá Pra desbloquear Que ele tá cortando em 100 por hora, né Tá com limitador E pra dar uma olhada Ver se a programação tá certa mesmo Se tá tudo certinho Tá belezinha, né É forte, é forte Mas Tem que conferir, né Opa, errei a marcha Não é escanha, não Olha Os caras passam buzinando Tá bom o que mais Que eu vou falar pra vocês Ah, eu vou chegar lá Eu vou abrir o capô Vou chegar lá na oficina Eu vou abrir o capô Pra vocês verem O tamanho que é esse motor Vocês sabem O negócio é bruto Às vezes eu esqueço Que tem esse bico Eu quase bato Pra fazer os outros Olha a visão que a gente tem E daí eu acostumado No Scania Às vezes eu esqueço do bico E olha o comprimento Que é esse bico Entendeu É muito fácil você bater E nem perceber Porque a visão que eu tenho É essa aqui, ó Tá bem na altura dos meus olhos E a gente é acostumado Com o Scania Chegar pertinho Olha só isso aí, né Eu quero ver Pra estacionar no Cearro Eu só quero ver É muito comprido O chassizão dele Mas acho que é por isso Que ele tem tanto conforto E estilo Olha as carradonas de maçã Piazato Chegando aqui na Lapa Lá de Bom Jardim da Serra Já puxei muito disso aqui Nas fazendas lá de Bom Jardim da Serra Carrega lá nos produtores Nas lavouras Pra depósito aqui na Lapa Da Fruta Lapa Já carreguei muito Levo as caixotes vazias E trai os caixotes cheios Era bonito de ver O outro mercedão lá A Batata da Roça Tem serviço pra todo mundo Aqui, piazato Aqui no nosso Paranazão Serviço pra todo mundo Nossa, eu tô errando Tudo das margens Meu Deus do céu Esqueça que é 4 margens Uma escanheira 3 Mas tá bom Bora ali Já diminui bastante, galera Os barulhos que tinha no painel Desmontei tudo Já firmei Reapertei Agora não deu tempo De trocar os fogos de porta Que tá quebrado Trocar os dois fogos de porta Já tava em casa Devagarzinho Não vai ajeitando, piazato Quando pegava a trabalhada Aí é só trabalhar Não tem que ficar parada Arrumando caminhão Bora Bora Larga de ponta cabeça Larga, larga Tramado na lixa aqui, piazato Olha Não vai ser fácil Deixar 100% Falei pra vocês que eu queria mostrar Aqui eu vou limpar tudo isso aqui, galera Eu vou encarpetar Pra mim fazer uma leira de roupa, né Fazer alguma coisa Que geralmente isso aqui é pra guardar ferramenta Mas as ferramentas eu guardo na carreta Eu vou lavar e encarpetar Pra guardar a roupa Desse lado roupa ímpar e do outro lado roupa suja Ou som já tem ladrinho Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o motor dele, galera Olha o tamanho desse motor Desse motor Volvo Eu não entendo bem Mas é o O 12, né Olha que lindo esse camelo Lindo, lindo, lindo Estou muito contente com o camelo pesadelo Olha o ar-condicionado Original, tudo Olha Volvo, né Bonitinho A parte do embuchamento O antigo dono me deu as notas Gastou 10 mil agora No final de dezembro Muito bonito Né, Nico? Nico Ó Expensãozinha a ar Tá baixinha com o eixo do inveco Ele é Essa turbina, eu não entendo Eu falei do 560 no começo do vídeo Mas disse que é do 540 Turbina do 540 E o canal tá com a programação do 460 Ó Filé, filé Filé, filé Filé, filé Peneladinha dele Aníbal o cara é trabalhar, né Aníbal Passar uma tinta aqui, né Só pra tirar feio Né Passar uma tinta branca Fica bonito Cordento, né Mas não tem Filézão Bora pintar tirar o adesivo do Nene e colocar o meu